O nosso país está virado cabeça para baixo, enquanto milhares de pessoas estão desabrigadas, centenas talvez de pessoas estão morrendo, aonde seres humanos morrem em uma UTI de um hospital na grande Porto Alegre. Eu estou com 600 pessoas numa igreja, eu estou falando com o governador dele, esse comando militar do sul, você fala uma coisa e eles não fazem. Infelizmente nós perdemos os pacientes da UTI, essa demora, eu estou desde as 5h30 da manhã tentando alguma forma, não conseguimos, tentamos caminhão, o caminhão não conseguiu chegar. Enquanto isso tudo acontece, quase milhão de pessoas fizeram uma grande festa em Copacabana no Rio de Janeiro, com os grandes shows da cantora internacional Madonna. Esse país está de cabeça para baixo. Mas enquanto isso, a solidariedade humana dos brasileiros, do sul do país, de parte do Brasil, de Santa Catarina e aqui de Chapecó, merece nosso carinho, merece nosso respeito. Continuamos as arrecadações aqui no centro de eventos, só para você ter uma ideia, passa de 140 toneladas o volume de alimentos, produto de higiene e água que estão sendo arrecadados. Nós continuamos as arrecadações. Amanhã, 5h da manhã, 5 carretas vão partir aqui de Chapecó, com direção ao Vale do Taquari. O objetivo é chegar na região do Lajeado, ou talvez Santa Cruz, e de lá, junto com o Poder Público Municipal do Lajeado, de Santa Cruz e dos municípios daquela região, fazer a distribuição. Continuem nos ajudando. Até o final da tarde, nós vamos receber aqui no centro de eventos. A partir de amanhã cedo, você continua fazendo as suas doações no ginásio de chuveira, do lado do centro de eventos. Bom, enquanto muitos se divertem, enquanto muitos curtem, a gente se empenha para diminuir o sofrimento em quem mais sofre. todos pelo Rio Grande do Sul, juntos pelo nosso país. Tamo junto.